Show de bola galera, beleza? Chegamos ao final das obras da Kombi Sidoca. Isso aí. Pra quem não nos conhece, nós somos o Márcio e a Guide do Viagem Infinita. E esse é um caminhão passando. Estamos há cinco anos na estrada, desde 1 de outubro de 2016, e agora viajamos em uma combinha. E como vocês acompanharam aí nos vídeos anteriores, a gente tava fazendo uma reforma na combinha. E agora a gente vai mostrar pra vocês como ficou. Vamos que vamos. Esperamos que vocês gostem, que a gente amou. Show de bola. Nesse meio tempo aí, desses cinco anos, galera, a gente viajou com o Renault, com o Peugeot 206, que a gente chamava de Balbobee. E depois a gente trocou pelo Wolverine, que era um Renault Logan, onde ele ajudou a gente fazendo serviço como motorista de aplicativo. E agora em 2021, a gente conseguiu a Sidoca. É, faz o que uns... Já tem uns oito meses que a gente tá com ela, oito a nove meses. Conseguimos ela no final de 2020 aí, graças a Deus. E o apoio da galera aí. E agora a gente conseguiu fazer uma reforma bem bacana. A galera deu uma ajuda aí, a gente ganhou algumas coisas, achamos outras coisas na rua. A nossa Kombi, galera, ela é feita com muito pouca coisa comprada, tá? A maioria a gente pegou e é material de reaproveitamento, material sustentável. A Kombi é sustentável. Coisas que muita gente ia jogar fora, achando que não tem mais serventia, mas pra nós tem. Serve. A mesma coisa você também pode ter na sua casa. Algo que você acha que não serve pra você, mas serve pra outra pessoa. Tá ligado? E assim a gente foi montando a Kombi Cidoca. E eu vou fazer um tour aqui e mostrar ela pra vocês aqui, beleza? A apresentação da nossa Kombi Cidoca. Vamos lá? Show! Aqui ó galera, a gente ganhou do amigo nosso, o Bruno, do Eu Preciso Disso. Ganhamos esses adesivos aqui, ó. Era um rolo bem grandão de adesivo. Então a gente utilizou ele aqui. Ficou bacana. Tá? E lá na outra porta. Aqui é a bagunça que tudo que tem lá de trás a gente põe aqui pra frente. Na frente a gente não mudou quase nada. Mas a outra porta também tem. Eu tinha um nicho que ficava pendurado aqui, ó. E aí a gente fez ele aqui. Pra aqui é um lugar pra gai de pisar. Porque como a Kombi tem um banco um pouco alto pra ela, esse negocinho aqui a gente fez, esse nicho. Tem várias coisas lá dentro. E também pra ela colocar o pezinho aqui. Essa é a parte da frente que não mudou muita coisa. Agora vamos pra parte de trás. Show de bola. Iniciando aqui pelo nosso porta-pote. A gente ganhou de um outro Bruno. Do projeto Boto Fé. E aí a gente fez aqui, ó. Um porta-pote. Então esse baúzinho fica aqui. Segura aqui pra mim, amor. Ela colocou ao contrário aqui pra me ajudar, né, Gait? Então a gente põe aqui dentro desse baúzinho, a gente põe roupa suja. E põe esse aqui com plástico aqui e consegue fazer o número dois na emergência. Show de bola. E fora isso, ele é um puff. Que nos auxilia muito ali dentro quando eu tô cozinhando. Cozinhando. Aí aqui. É a continuação dos adesivos, tá vendo? A gente adesivou esse painel que eu coloquei aqui. Pra ficar bonitinho. Aqui. Fiz um baúzinho que passa por baixo da cama. É onde a gente guarda as coisas do sabonete que a gente vende. E ali estão todos os nossos sabonetes que a gente fabrica pra vender na estrada. Que nos ajuda a combustível, a ter dinheiro pra comprar comida. Ajuda também em alguns pontos que a gente quer entrar pra conhecer, que tem que pagar. Então por aí se vai. Então se você vê a gente na rua aí vendendo sabonete, nos ajude, por favor. Para lá e compra um, galera. Aqui, ó. A gente fez um trilho, tá vendo? Esse trilho aqui é o trilho pro apoio da cama. Porque a nossa cama é lateral, ó. Certo? E aqui no armarinho, também tem um suporte aqui, ó. Que é pra travar a cama aqui. Beleza? Eu já vou mostrar a cama pra vocês agora. Aí, galera. A cama funciona assim, ó. O porta-pote vem pra cá. Que ele é um auxílio da cama. Então ele vem aqui, ó. Beleza? Tá dando pra enxergar? Tá, perfeito. E aqui é a nossa cama, ó. Essa cama, ela é lateral. E aqui transformou na caminha. Uma cama de 1,80 por 1,12 mais ou menos deu ela ali. 1,13. E dorme eu e a guide tranquilamente. A gente é grandão, hein? E gordão também. A sua cara. E essa é a nossa cama. Esse é o nosso banco cama. Que, cara, é um... Ficou top. É um banco cama lateral. A gente viu uma, assim, lá do... Combianas. Combianas. Quando a gente esteve lá em Carrancas. E a gente meio que copiou, né? Copiar do amigo. Mas ele deixou. É, ele falou, copia. Pode fazer igual que eu vou gostar. E aí eu fiz... Tiagão, Combianas. Valeu mesmo. E ficou aqui, ó. A caminha. Top, top, top. E sigam eles também, viu, gente? Eles têm canal no YouTube e têm Instagram. É combi, underline, anas, underline, na, underline, estrada. Show de bola. Tá desmontada a cama. Aí aqui, ó, galera. São nossos baús. Os dois, os baús, já tá tudo lotado lá, ó. São três baús. São três divisórias, tá vendo? Que aí aqui a gente tem material que a gente comprou pra deixar aí de estoque. Aqui tem um monte de outras coisas nossas. E ali mais coisa também. Então são três baús que comportam isso. Pra abertura dele, a gente tira os colchões e abre ele tranquilamente. Exato. Tem uma cordinha ali que a gente puxa pra cima. É aqui, ó. Ó lá, tem a cordinha, tá vendo? Puxou a cordinha. Pegou pela cordinha, você puxa ele. Ó lá. Aí abre tudo, tá vendo? Tem até a nossa mesa aqui, ó. Exatamente. Então, dando continuidade à cama ali, ó. Tem mais um baú ali, ó. Levanta ali a... Aí tem a cordinha onde fica o botejão de gás. Ali fica o bujão de gás e mais algumas coisas ali atrás, ó. Algumas coisas que a gente põe nesse buraco aí, ó. Essa é a parte do bujão. Esse armário aqui é o que a gente já tinha na Kombi antes. A gente ganhou... Ah! Uma coisa que eu vou dizer. Como eu tava falando que era material sustentável, essa cama aqui existe há uns 40 anos. Era da minha sobrinha, ela ia jogar fora. E eu abracei, fui cortando os pedaços. Era uma cama de solteiro. E aqui pra nós virou uma cama de casal. Aqui é o armário da cozinha, junto com a minha roupa, gente. Aqui em cima é onde tem os talheres, tudo certinho. Aqui tem um compartimento. Que eu vou mostrar pra vocês. Aonde tem aqui copos de vidro que não pode ficar solto, que quebra. Nossas canecas também, tem canecas aqui. Então eu ponho esse tipo de coisa aqui embaixo. Coisas que quebram a gente coloca aqui embaixo. Aqui tem roupa minha e aqui tem roupa minha também. Aqui é onde a gente guarda o nosso fogão. Quando a gente não tá usando, ele fica aqui. Aqui também eu coloquei os pratos, que são pratos de plástico. Não pode ser prato de vidro. Então, e aqui é o seguinte. Ai, meu Deus, o papel é gênico. É. Aí aqui, esse é o nosso fogão. Exatamente. Aí quando a gente cozinha, a gente coloca aqui em cima. O botijão fica aqui fora pra gente cozinhar. Porque não é legal ter um botijão ligado aqui dentro. E aí a gente põe aqui fora pra cozinhar. Aqui, gente, é a parte onde eu mais gosto. Que é a pia. Então aqui a gente tem a nossa pia, que é a nossa torneira que vocês já viram a gente montando aí. A torneira funciona, a pia também. Então, ó, você pensou aqui. Funcionou a pia e desceu a água lá pra baixo. Show de bola, essa é a pia. Ali é um armarinho que a Gai depois ali, ó. Aqui é um negocinho que eu achei na rua. Lá perto da casa da Rosa, uma seguidora. Nossa. Show de bola. E aqui na pia é o seguinte, ó. A nossa pia, ela é redondinha de vidro, tá vendo? Ela é redondinha de vidro. E deu certinho pra Kombi aqui, em cima desse compensado naval. Que é uma das coisas que a gente comprou. Foi pouco. O compensado naval daí, do piso e do piso lá de trás, foi comprado. Com a ajuda dos membros. Dos nossos membros e tal, que eles ofereceram e tal. Esse outro compensado naval a gente ganhou. Esse daqui. E esse aqui debaixo do baú, ó. A gente ganhou as placas usadas de compensado naval. E aí, aqui debaixo da pia, ó. O que que tem aqui? Mais nárnia. Entendeu? Aqui é um armário de nárnia. Aí aqui nós temos o encanamento da pia. Tá vendo? Tem uns potinhos aqui. O papel higiênico. Que a gente guardou. Aí é uma caixinha d'água de 20 litros. Esse aqui é uma caixinha d'água de 20 litros. Esse é o nosso reservatório de água. Que a gente comprou. Ele fica quadradinho. Quando tá bem cheio, ele fica quadradinho. E aqui do lado eu fiz uma tipo uma gavetinha. Onde eu coloco o material de limpeza. Detergente, essas coisas. Aqui embaixo temos um outro baú. Que é onde estão as panelas. Aí esse aí é o baú, galera. É o baú onde ficam as panelas. Tá vendo? Todas as panelas estão aqui. E ele vai até lá no fundo. É onde tem as panelas. Estão guardadas todas ali. Aí, vindo ali pra frente. Ou pra trás. É, pra trás. Deixa eu ir lá de trás. Então, galera. Vindo aqui mais pra trás. Onde vocês estão me vendo. Deixa eu me ajeitar aqui. Tá melhor. Aí aqui eu tenho um armário. Onde estão temperos, açúcar, sal. Café. Café, achocolatado. Tudo fica aqui em cima. Tá vendo? Tudo fica aqui. Aqui é onde é o nosso armário de comida. Então, aqui estão todos os armários de comida. Armários não. As comidas. Tá vendo? Tudo aqui nesse armário. Então, a gente fez um estoque. Pra não precisar ficar saindo, comprando, né? Não gastando dinheiro na estrada com comida. Então, a gente fez um estoque bem estocado. Para a gente ter esse estoque de comida e não ficar gastando. Esses armários aqui, a gente achou na rua. Isso. Isso aqui é um resto de guarda-roupa. É um resto de um guarda-roupa que estava bem novinho. Eu fui cortando ele aí nas medidas. Mais ou menos, né? Que eu não fiz uns cortes. Mais ou menos. Mas não interessa, gente. Pra nós, o que importa é que foi a gente que fez e ele é artesanal. Entendeu? Isso é uma Kombi de verdade montada por uma pessoa de verdade. Muitas Kombis que você vê tudo certinho, é o pessoal que manda fazer os armários. Mas fica desse jeito aqui. Beleza. Aqui, galera, mais uma coisa que eu gastei. Foi o teto. É um teto de... PVC. PVC. Então, a gente teve que comprar. Deu uns 120 reais, eu acho que foi. A ledzinha também. A ledzinha eu vou mostrar daqui a pouco a elétrica pra vocês. Mas o... Aqui valeu a pena, ó. É. E aqui... Ficou bem bonitão esse teto de vinil. Aqui a roupa suja. Aqui desse lado nós temos um outro armário, que é o armário de roupa também do Márcio, aqui na parte de baixo. E aqui na parte de cima tem coisas do sabonete também. Tem fogãozinho que a gente usa pra fazer sabonete. Porque aquele ali é de alta pressão. É muito rápido e pra mim não dá. Eu fiz um bem bolado aqui. Só pra travar ela aqui, ó. Puxa aí um pouquinho, amor. Isso aí, ó. E aqui... Aqui não dá pra abrir. Não dá pra abrir que tem uns coisinhas. Aqui, a gente ganhou esse... Esse armário também achamos na rua, tá, galera? Na frente da casa da minha irmã. E tava lá a bonzinha. Aqui a gente guarda a nossa barraca. A nossa guerreira que acompanhou a gente aí por quatro anos. E tá aí, ó. Bichona. Claro que eu vou usar ela de vez em quando. Aqui a gente ganhou esse... Deixa eu tirar essas... Pera aí que eu vou mostrar lá. Isso aqui é uma caixa que a gente leva com algumas tranqueiras. Chinelo. Chinelo, sapato, essas coisas. E vai ser usado pra lavar roupa na estrada. Beleza? Essa aqui, ó. Papeleira. Que a gente ganhou do amigo nosso. Do Bruno lá também. Aí, ó. Colocamos a papeleira aqui. Já vai ajudar bastante. Show de bola? Essa é a parte estrutural. Tem uma caixinha aqui. Que é uma caixinha de remédio nossa. Aí, aqui atrás, a gente fez uma parte como se fosse um banheiro, tá? Então, colocou todas as coisas de banheiro aqui. Tá? Pra onde vai tomar banho. E o nosso chuveirinho ficou aqui atrás. Então, nas emergências, a gente arrumou esse galão. Porque a gente não tá com caixa d'água. Então, esse galão tem 10 litros. A gente pega a água. Usa essas mangueiras. Aqui na nossa bomba d'água. Beleza? Pra tomar banho aqui fora da Kombi. Show de bola? O porquê que... O porquê que a gente não fez a caixa d'água? Não teria espaço aqui pra colocar a nossa caixa d'água de 80 litros. Então, a gente tem os 20 ali. Tem 3 lá na frente que é pra beber. E mais esse aqui de 10 litros pra hora de tomar banho. Enche os dois. Por enquanto, tá atendendo. Já tem aí uma semana que a gente tá rodando e tá atendendo. Na elétrica, o que que eu fiz aqui? Eu pus essa caixinha de disjuntor aqui, ó. Que eu achei bonitinha. Ela ficou aqui na posição top, top. Eu coloquei um disjuntor geral. Que se você desligar ele aqui, ó. Ela apaga tudo. Ligou, acende de novo. E coloquei um fuzil pra cada coisa. Que é usado. Então, a gente tem aqui um fuzil pra bomba d'água. Um fuzil pras LEDs. Um fuzil para o inversor. Que a gente ainda não mostrou. Que ele tá aqui, ó. Colocado aqui embaixo. É um inversor pequenininho de 175 amperes. Que atende a gente de boa. Pra ligar computador. Pra carregar celular. Beleza? E também pro nosso ventilador. Tá funcionando o ventilador aí, amor? Olha lá. Ventiladorzinho, ó. Chega a congelar, guide. Beleza? Pra cada um a gente colocou um botãozinho de liga e desliga. O da bomba é esse aqui, ó. Beleza? Não vou ligar porque ela tá sem as mangueiras. A fiação eu passei por dentro aqui, por trás. Tá vendo? Eu coloquei esse conduíte aqui, ó. Conduíte entra aqui. E vai lá pra trás. Beleza? A outra fiação que vem do motor. Eu coloquei fio de 4mm. E veio daqui, ó. Aqui é um buraquinho que desce pro motor. Sobe. As cortinas, algumas são as antigas nossas mesmo. Essa aqui, ó. E outras, igual aquela verde ali, que já é quase um blackout. Que a guide fez agora, costurou há pouco tempo aí na mão. E tem a cortina da frente que é de combinha. Essa daqui é de combinha, que a gente coloca aqui pra dormir, pra ninguém ficar olhando aqui pra dentro. Show de bola. Lá atrás é uma cortininha igual essa. Toda colorida a Kombi, galera. Tá vendo essa cara? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a Kombi Sidoca. Apresentando pra vocês. E agora já estamos na estrada, já. Daqui a pouco vai chegar os vídeos da estrada aí pra vocês. E esperamos que vocês nos sigam. Compartilhe os vídeos. E esteja aí sempre com a gente. E vem pro clube de membros, hein, galera? Só alegoria. Clica aqui. Seja membro. Pra você saber onde a gente tá em tempo real. Nessa natureza maravilhosa. Show. Show. Tchau. 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 Tchau.